Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um pokémon da nossa série desenhando os 151 primeiros pokémons e como vocês puderam ver no vídeo anterior o pokémon que foi o escolhido e como eu falei anteriormente eu vou fazer toda a evolução dele, então após a vinheta acompanha aí o passo a passo de como vai ser feito o desenho e a pintura do nosso pokémon e solta a vinheta! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.